Sim, mas a gente não sabe que a gente não sente efeito, pois a gente não sabe se ele está com 3 florins. Então se não vai 3, vai virar 3,25. Agora que vai 3, vai virar 3 florins. E agora que ela subiu, vai 3 florins, agora que vai virar 25, vai virar 2,25. Então essa gente não sabe que a gente não tem efeito. E tem efeito, mas naturalmente, nós temos que compreender, é simples para compreender também. Que se o prédio subir, vai virar caro para nós. Deus não está com uma coisa que nós fazemos outra coisa. Nós estamos buscando outra solução para que nós vamos bonificar aqui. Então esse é o nosso país com ele. Então o primeiro é que está sucedendo também na questão. Deus não está com o país e não está demonstrando o que nós estamos fazendo. Pois é uma maneira que eu disse hoje. Tanto anos não tem, mas que preços subem assim na temporada com preços crudos, vai virar casi 200 dólares para beber. Mas não tem nenhum exercício para ir para preços de gasolina. Mas agora aqui nós temos mais fatores, não tem que ser um tipo mais pior. Agora com a crise mundial, fleta subiu, turcos subiu. Tanto tem uma pandemia, tantas pessoas que não conseguem para trabalhar. A situação é ainda mais pior. Mas há algo que agora é subiu e o nosso governo está fazendo sacrifício. E que você vai, nossa base está buscando moda para segurar e prestar combustível na corção.